Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender a brincar do John Kenpo, popularmente conhecida no Brasil como pedra, papel e tesoura. Você sabia que no Japão essa brincadeira é muito popular? Existem até campeonatos. A brincadeira precisará de duas ou mais pessoas e para brincar, preste atenção nos sinais. Mão fechada é a nossa pedra, mão aberta o nosso papel, o dedo indicador e o dedo do meio a nossa tesoura. Para dar início a nossa brincadeira, precisaremos ficar frente a frente para jogar. Lembrando, tem uma pequena regra para saber quem irá vencer. A pedra, ela quebra a nossa tesoura. A nossa tesoura corta o papel e a nossa pedra poderá ser embrulhada pelo papel. E aí, se gostaram da brincadeira, chame a família e comecem a brincar. Já Kenpo? Já Kenpo? Já Kenpo? Já Kenpo? Já Kenpo? Já Kenpo?